Olha, cerca de 30 pessoas morreram de AIDS por dia em 2022. É o que aponta o Ministério da Saúde. Prevenir é a melhor maneira de evitar o avanço da doença. Nesta sexta-feira, a Câmara Municipal do Rio criou uma Frente Parlamentar de Combate ao HIV e AIDS. O preconceito, o estigma e as comorbidades decorrentes da AIDS. A iniciativa é da vereadora Mônica Benício. A iniciativa acontece no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A Frente Parlamentar de Combate ao HIV e AIDS, o preconceito, estigma e as comorbidades decorrentes da doença, conta com a participação de 17 vereadores. Participaram do evento de lançamento representantes da Fiocruz, da Secretaria Municipal de Saúde e de movimentos sociais ligados à causa. A proposta foi da vereadora Mônica Benício. A ideia é que a gente fale de prevenção, que a gente fale dos cuidados, mas que a gente fale também do combate ao estigma e ao preconceito. Essa é uma frente que foi um pedido de mobilização dos pedidos dos movimentos sociais. Ela foi articulada e está sendo construída hoje também esse evento com a participação dos movimentos sociais. E a ideia é essa, fazer uma escuta ativa das pessoas que vivem e convivem com o HIV para que a gente possa fazer um debate sobre essas pessoas a partir de suas perspectivas e necessidades. A primeira lei que eu fiz há 30 anos atrás, a pedido do Betinho, foi uma lei que controla o sangue, exatamente, para as pessoas não se contaminarem com o HIV. Depois eu fiz uma outra lei, a pedido da Lucinha, mãe do Cazuza, que pune os estabelecimentos que discriminam pessoas com HIV. E fiz várias outras. E eu acho que o mais importante é prevenir. Então, a frente parlamentar é muito relevante, porque une vários mandatos e personalidades no momento que a HIV voltou a subir no Brasil. Dados de boletim epidemiológicos do Ministério da Saúde esse ano comprovam que, mais do que nunca, a informação é fonte fundamental para a prevenção. Estamos hoje em dia com uma taxa de óbito de 1,7 cidadãos por dia de AIDS na cidade do Rio de Janeiro, porém de 30 cidadãos por dia no país. Essa frente, ela vem só contribuir com o fortalecimento e a importância da gente hoje em dia trabalhar esse tema. Hoje tem muitos jovens se contaminando, se infectando. O que nós observamos é que os avanços científicos acontecem e aconteceram ao longo desses mais de 40 anos de epidemia. E, lamentavelmente, o preconceito não deixa essa situação mudar. Nós temos cerca de 11 mil pessoas que morrem por ano de AIDS no Brasil, mesmo sabendo que o tratamento é gratuito. Música Música Obrigado.